Ô, Cris. Oi. Vem cá, o Ed já tá falando ninês fluente? Eu queria que ele estivesse falando paternês, mas tá difícil. Cris, olha só, eu tenho que dar uma saídinha pra comprar algumas coisas pra janta, mas, na verdade, eu queria... Eu queria... Ô, Cris, faz o seguinte, dá um pulinho lá no teu quarto, tu vai lá buscar as fotos de infância pra mostrar pro teu pai drástico, vai lá. Tá bom. Vai lá, vai lá. Vai lá no quarto. Vai lá. Vai, Cris. Vai. Ah, então... O Ed tá querendo enfeitar a cabeça da Nina com a tal de Lili sem freio. Vou marcar na pracinha com ela e resolver logo isso de uma vez. Vou sair aqui pra resolver logo isso. Vou chegar atrasado pro jantar, mas pelo menos vou me livrar dessa Lili sem freio. Américo? Lili sem freio. Quer dizer que além de sem freio, tá com a suspensão arriada. Quer dizer que cintura sarada é você, né, fatura atrasada? Isso é outra história. Sabe quem é? O Valdo? Hã? O Ed, que inclusive, ó... Tá pegando a Nina. Não acredito. Tô aqui toda florida. Fui até no salão pra fazer um make. O salão tá fechado? Ah, não é este, Américo. Eu vou agora! Eu também vou agora. Vamos lá acabar com esse diálogo. Vamos lá. Eu não acredito que tudo vai acabar em pizza. Só um novinho mesmo pra poder fazer a Nina abrir a mão desse jeito. Tá aqui. Comprou até pizza na mama bexiga. É que eu vou abrir a minha mão pra estalar na cara daquele safado. O Ed é muito maneiro. Ele entende muito de finanças. É, se ele for preso por fraude amorosa, ele vai entender de fiança. Marinha! Onde é que você tava? Eu procurei. Na casa inteira, eu não te achava. Eu quase morri de preocupação. Jura? É! Da próxima vez eu vou demorar mais um pouquinho, tá? E o que é isso aqui? Isso daí é uma lista de presentes de todos os aniversários que você perdeu. Então, quando quiser pagar o retroativo, é esse pix aqui embaixo. Para, bebê! Me incomoda, o Ed. Gente, esse aqui é o meu namorado, Ed. Ed, essa é a minha família. Aquele ali é o finado astolfo. Essa coroa de flores ao lado do finado astolfo. é minha querida irmã Doralice, irmãzinha querida. O Miguel você já conheceu. Isso de cinza é o meu ex-genro, o imprestável do Américo. Compreenda direitinho, seja educadinho com as pessoas. Principalmente com o Ed, porque o Ed, ao contrário de você, é um homem de carreira, não é? Carreira? Isso aí tá parecendo com o Augustinho Carrara. Que isso?